TV Candidés, aqui a cidade tem muito mais espaço. E a gente vai fazer a resenha daqui, Limão. Boa noite, Limão. Boa noite. Eu tenho saudade do Farião, deveria ser assim, de janeiro a dezembro, né? Com Guarani na primeira divisão, onde ela está, com a disputa da Taça Minas Gerais, uma série D, D de dado, né? Começa agora dia 15 de julho. A gente volta aqui após o Guarani vencer. O placar ainda mostra até hoje, lá, Guarani 2 para o Norte 1. Jogo que garante o Guarani pela divisão. Sabe o que é legal? É porque o jogador joga aqui sem nenhum compromisso. Não tem aquela obrigação do sujeito ter que marcar, ter que eu não posso dar uma finta, eu não posso dar um drible, porque eu vou me complicar. Destaque no primeiro tempo, goleiro Milagres. Fechou o gol do time dos artistas que jogam contra os amigos do Bezerro. Claro que o destaque é o Marques, sabe muito do Valdir Todinho. Duas vezes vice-campeão brasileiro, 98 com o Cruzeiro, 99 com o Atlético Mineiro. E algum outro jogador que tem habilidade. O que surpreende mesmo, até o que me surpreende, é, eventual, o número de torcedores que estão aqui, de gente que veio para prestar a sua solidariedade, para ver o jogo. Eu ainda acho que a solução do futebol de Divinópolis, ainda é jogar na segunda-feira, 8 horas da noite. Nós estamos, hoje é terça? Terça. O programa da cidade é esse, não tem outro. Jogar segunda-noite, ou que toda quarta seja feriado, jogar terça-noite. Seria também algo sensacional. O Diego estava mostrando a imagem. O fracasso de bola ali, nós estamos perdendo ali os melhores lances. O Jaiminho ali, ele e o Marques. O Garcia, inclusive, 5 minutos antes da gente abrir as imagens aqui do Valdemar Teixeira de Faria, o Jaiminho Martins estava no aquecimento aqui. Eu falei com o pessoal, põe a imagem no ar, abre a imagem que o patrão vai entrar em campo. O Diego vai mostrar ali também, o Marques, ex-craque do Galo, ladeado por alguns fãs ali. Enfim, é uma noite de festa, é muito bacana, impressionante também. Como esse Mau Mau, ex-Big Brother, que é feio para cacete também, diga-se de passagem. Como a criançada gosta do cara e como o cara é atencioso com as crianças. Isso é muito bacana. O Marques também ali com o nosso deputado estadual, Fabiano Tolentino, que vai jogar também, que sabe tratar bem a bola. Enfim, o Léo Lasmar também está conosco aqui. O Léo, você está emocionado por ter visto de tão perto assim uns BBBs, Léo? Boa noite, é interessante, é interessante para a cidade. Divinópolis amanhã comemorando 99 anos, iniciando aí o seu ano do centenário. E é uma festa muito bonita. Divinópolis está de parabéns. O Bezerro fazendo essa confraternização aqui no Farião essa noite. É gostoso realmente vir ao Farião, é gostoso realmente ver o Farião iluminado numa noite de terça-feira. O público, um bom público realmente, o público animado. Isso é muito bom, muito bom para a cidade. Quem dera, como diz o Lima, que nós tivéssemos isso sempre aqui na cidade. O estádio sempre iluminado, o estádio sempre aceso à noite com grandes craques desfilando. Agora, para a cidade é interessante. É legal você ver aí artistas, você ver personalidades, você ver pessoas que talvez nunca estiveram em Divinópolis e estão aqui para festejar, estão aqui para comemorar os 99 anos da cidade. E um jogo gostoso, um jogo legal de se ver, uma brincadeira muito boa, onde você não percebe faltas, não percebe nada. E o pessoal é muito cordial com os outros. Clima amistoso. Clima amistoso, muito bom. De um jogo amistoso. Isso, muito bom. Agora é impressionante, nós, eu, Garcia, você, o Lima, a gente anda pelas ruas e mulheres como aquela que o Diego vai mostrar ali, aquelas que estão ali ao lado do Rodrigo, do Big Brother, elas não chegam para a gente para pedir para tirar foto. Isso é inadmissível. É impressionante como as garotas assediam o cara, eu não sei porquê. Nós temos aqui o fiel representante da beleza masculina do Brasil, Garcia Júnior. Garcia Júnior. Que não tem esse assédio todo. Agora a gente, naturalmente, levando a coisa na brincadeira, porque é uma noite festiva, se tivesse que levar a sério também, a gente faria, né, Garso? É claro, né? O mais importante para o nosso consolo é que todo mundo um dia vai ser chamado e não pode fugir da chamada. Tomara que eu seja o último da fila. Tomara que eu seja o último da fila. Bom, aqui em intervalo de jogo, então, você pode ver nas imagens aí em destaque que todos os jogadores jogam com camisas com o número 80, exatamente em alusão à idade, que faria hoje o nosso jemão. Esse aí parece que é o Rodrigo do Big Brother. Saremos aqui de Netinho. O Netinho já está por aqui. O Netinho nos diria o que poderia melhor sobre os BBBs, né? O Netinho estava saboreando um churrasco. Como é que é churrasco? Medalhão. Deixando claro, né, que o Tatal também jogou. E jogou bem, né? Foi interessante. O Tatal do Araquinto. Sabe tratar bem a bola também. O Xuxa, né, o nosso grande Adilson Coca-Cola. Aliás, fez um golaço ali no Milagres. Milagres, um belo golaço. Para cá está 2x1 para o pessoal nosso, do Jair Vinhos. Eu vi uns 12 gols. Da Milagres, está 2x1 de virada. Uns 12 gols, como pode estar 2x1? Uns 12 gols. Ali é 3, porque o gol foi contra. O adversário foi contra também. E o primeiro é você que a gente valoriza tanto o profissional da casa, que até o Diego vai falar. Está gostando do jogo, Diego? Estou. Está bom. Estou. O Diego é o nosso cinegrafista da noite aqui. O Marques dando entrevista ali. Aliás, hoje presença também de televisões da nossa co-irmã TV Alterosa. O pessoal da Rádio Divinópolis também. Nossa co-irmã Rádio Divinópolis também presente aqui. Enfim. Jogo de festa. Você que está em casa é convidado. R$ 5,00 aqui, bancada baixa. Módulo R$ 10,00, mais um quilo de alimento. E você vê a rapaziada, essa pelada de festa, véspera de aniversário da cidade. O militão, né? Como sempre, bom atleticano, está ali paparicando o Marques. E o interessante... Ele está todo assanhado. E o interessante é... Ele que tantas vezes comentou a atuação do player atleticano. Ora, o interessante é... O player atleticano. É sabermos que o Marques é um deputado. Isso é interessante. Estar em campo, atendendo todo mundo. Quer dizer, é isso que a gente espera também dessa interatividade entre política e povo. Isso é muito interessante também. O Marques recebendo todo mundo com muito carinho ali. De certa forma, esse tipo de iniciativa acaba diminuindo a distância entre os dois, entre o povo e o político. Anunciando para amanhã. Amanhã, a partir de 12h30, meio-dia e meia, portanto, teremos a estreia da Resenha Futebol Clube. Novo programa, aliás, na primeira edição. Novo programa da grade esportiva da Minas Estadão e ESPN. Segunda edição continua às 18h. Muito em breve, a nossa Minas Estadão e ESPN também vai apresentar o programa Gira Brasil, com Taylor de Freitas, às segundas, de 9h às 10h. Em breve também, às terças e quintas, hora do Galo, hora do Cruzeiro. São dois programas que entrarão em breve também na grade da nossa Minas Estadão e ESPN. Portanto, amanhã às 12h30, meio-dia e meia, Resenha Futebol Clube, primeira edição. Comigo, com Lima Garcia, Léo Lasmar, Alexandre Silva, Lucas Carrano, Afonso Alberto de Belo Horizonte, com Léo Gomidi, com Diogo Ramalho. Enfim, muita gente falando e, acima de tudo, trazendo a informação dos times da capital. Giro pelo Brasil, futebol no mundo com Lucas Carrano. No giro pelo Brasil, com Alexandre Silva e Oliveira Limas. Informações de Belo Horizonte, pelo lado do Galo, com Léo Gomidi. Pelo lado do Cruzeiro, com Diogo Ramalho. Os comentários de Afonso Alberto, Garcia Júnior conosco também. Enfim, toda a equipe na Resenha Futebol Clube. Garcia, que aliás, está aqui ao lado e quer falar também. Levante a mão, Garcia. Peça a senha e chegou a sua vez. Para quem está ligando a televisão agora, a gente diz o seguinte, que esse evento aí é alusivo aos 80 anos de nascimento do nosso querido deputado Jaime Martins, do Espírito Santo, o inesquecível Jaimão. E é uma iniciativa do seu filho, o nosso popularbezerro.com. É, o nosso bezerro é que teve essa ideia, não é, de fazer esse evento. E diz ele, viu, Everton, que vai repeti-lo todo ano em homenagem ao seu pai, que foi presidente do Guarani, que era apaixonado, torcedor do Atlético também, não é, gostava do futebol. O Jaime, que um dia, o meu Jaimão, que um dia foi zagueiro do Nacional de Nova Serrana. Olha só. Não é verdade? Fala do zagueiro do... Aí a presença também da Red Bugri, lá com o Maurição... Ah, não, Red Bugri ou Guaragolo? Guaragolo. Aliás, as duas. As duas. Red Bugri e Guaragolo, no som aqui também, não falha. E que amanhã irão desfilar, né? E que amanhã irão desfilar no desfile de 1º de junho. Vão desfilar também? Vão desfilar também. Red Bugri amanhã vai ver. Eu quero me fantasiar de baiana. A gente ama esse estádio aqui. Esse estádio faz parte da vida da gente. O Farião tem o quê? Quantos anos, hein? Acho que 60... Mais de 50... Não, 70... 60 anos. Então, e é bem no coração da cidade. A entrada aqui do Farião, Garcia, me lembra muito a entrada da Vila Belmiro. É muito parecido. Então, você faz... Você fecha o estádio, você completa a arquibancada do módulo 2, atrasa os dois gols, de frente é caminho. Não tem muito o que fazer, não. Olha aqui quem está na tela, ô Lima. Tu e o Onça. É, esse aí é mais famoso que todo mundo, viu? Olha a caixa do Nelore. Olha a caixa do Nelore. Esse é o mais famoso de todos que estão em campo. Esse aí não pode dar um pique muito forte, não. Porque ele fica no meio do caminho, com distensão muscular. Agora em campo também, o deputado Domingo Sávio vai entrar agora no segundo tempo. Deputado Federal Domingo Sávio. Deputado Federal Jair Mil Martins também, no segundo tempo. Fabiano Tolentino, nosso deputado estadual. Segundo tempo agora, isso está parecendo o Instituto Butantan, viu, Garcia? Só tem cobra, só tem cobra. Acerta o seu daí, que é o arredondo. Está aí a laranja mecânica. Laranja mecânica, bem lembrado. O que diria a Frois se estivesse aqui? Eu queria agradecer a presença dos amigos. Alô Humberto, que está lá na TV, para eu dizer que saí de São Gonçalo, para marcar a presença aqui no estádio. Um abraço para o meu povo de São Gonçalo do Pará. Lembrar que o importante é competir. Vencer. Ave Maria, né? Nós que jogamos a imagem também para São Gonçalo do Pará, e São Gonçalo deve ter uma boa parte lá nos assistindo nesse momento. Não é não? Na nossa TV Candidez aqui, regional. E sem dúvida que esse é um evento importante para todos nós, né? Até pela memória do Jaimão. Ô Lima, algumas notícias importantes aí do nosso futebol. Começa o segundo tempo. Narra aí, Everton. Eu estou aqui agora, a gente falou em São Gonçalo, recebendo aqui uma ligação de Almir Amaral Maia, não é? Ave Maria. É, é, é. É, é. Na resenha, a gente informava sobre a possibilidade de transmitirmos o jogo, né? Enfim. Mas é impossível. Todos os jogadores estão com a camisa de número 80. É, é. A iluminação do farião não é das melhores, então fica quase impossível transmitir um jogo desse. Por isso a gente está fazendo essa brincadeira aqui, e levando as imagens para você. Olha o deputado. Filma o deputado aqui, Diego, dá uma moral para o patrão, afinal de contas... Meia azul, ele é um de a meio diferente. Você vê que é o cara mais deselegante que está em campo. Meia azul. Ele atrapalhou o conjunto. É impressionante, viu? Esse cara que dominou a bola no peito ali, quase furou a bola. Olha aí o deputado pegando na bola. Aí, guarda essas imagens para a posteridade. Aproxima, aproxima, aproxima. E a camisa dele também é um pouco diferente, a do H-menon é mais nova. É estranho isso. Eu acho que a camisa é de acordo com a idade do sujeito. A manga dele é diferente. Quantos anos tem o... Quantos anos tem o nosso patrão, Diego? Sabe o Diego? O que é isso? O Charris quer dizer. Jaiminho tem 57. No prego? Eu acho que ele está bem, Diego. No pré, eu quero 24. Não, não, são 53. Você acha que ele está bem? Muito bem. Então é o seguinte, segundo tempo de bola rolando. Você que está ligado aqui na TV Cane 10, venha para o Farião. Mais 45 minutos de... Será que é 45? 40. Vocês vão aguentar, irmão? 40. Primeiro tempo teve 40. 40. Não dá. Olha o Camino com a bola dominada aí. Olha como é que trata bem a criança. Atenção. Olha o Valdir Todinho. Meteu a bola para o Valdir Todinho, pela esquerda. Saiu o Joãozinho Teixeira. O Ronaldinho dominou três. É o Joãozinho Teixeira. É o Joãozinho Teixeira que está no gol. É o Ronaldinho. Não é o Joãozinho Teixeira, não? Meu Deus. Parece. Estão enxergando mal. Olha, mas o Léo destacou aqui. É surpreendente mesmo o número de pessoas aqui no Farião, viu? Surpreendente. Eu, sinceramente, pela pouca divulgação, até porque a decisão foi tomada muito rápido, os convites foram feitos muito rapidamente. Muita gente aqui, sim. Isso é público de um Guarani. Um Guarani... É... Olha lá, a bola chegando ali. Não sei quem tocou, muito menos quem vai concluir. Mas eu sei que está perto do gol. Ali, olha. O goleiro fez. O goleiro ainda é o Milagres ou trocou o goleiro, hein? Não, trocou o goleiro. Ô, Lima, você não quer ir lá pra baixo, ficar perto dos BBBs, com uma câmera fechada lá pra gente dar um close nesse pessoal? Você tá... Quem é que tá lá, Diego? Nosso Carlos Cinegrafista. Amanhã, às oito... Tem a transmissão do desfile amanhã? É, a partir de oito da manhã pela TV Candidés, ao vivo da Avenida 1º de Junho. Meio-dia e meia. Estreia pela Minas Estadão e ESPN. O Resenha Futebol Clube. Meio-dia e meia. De meio-dia e meia às 13h30, a uma e meia, uma hora de informação pra você na Minas Estadão e ESPN. Daqui a pouco a gente... Ô, Garcia, fala um pouquinho, hein, que o Almir Amaral está me ligando e eu preciso atendê-lo, afinal de contas, é o prefeito de São Gonçalo. O Lima está aqui também do nosso lado. A gente está mostrando as imagens, né, deste jogo alusivo aos oitenta anos de... O nascimento do saudoso deputado Jair Martins, do nosso popular Jaimão. E os amigos do Bezerro, seu filho, foi quem tomou essa iniciativa, não é? Alguns jogadores, também artistas, pessoas do mundo artístico, do mundo político, não é? Deputado Jair Martins, deputado Domingos Sávio, também aqui participando do jogo. E isso é interessante, porque toma-se um cunho bem amistoso, bem festivo e homenageando a memória do Jaimão, que era apaixonado com esse Guarani, gostava do futebol, torcia pelo Atlético. Então, essa homenagem é uma homenagem muito bonita. E o Bezerro, conforme nós já informamos aqui, já anunciamos, ele pretende, todo ano, nesta data, realizar esta partida. Naturalmente, com outros convidados, novos convidados, e alguns convidados que estarão também presentes no ano que vem, desses que estão aqui no Estádio Valdemar Teixeira de Faria. Aí o Agamemnon, metendo uma de rosca lá pela esquerda, sai jogando o Cafuringa lá na porta. Cafuringa! Você foi buscar longe agora o nosso grande Cafuringa. Anunciando então mais uma vez aqui, amanhã a partir das 8 da manhã, transmissão do desfile direto da avenida 1º de junho, desfile em comemoração. O Cafuringa, sorrindo, não é ele, não é ele, é apenas o biotipo que parece. Porque o Éder não é chegado, não é? A essas gentilezas, a essas simpatias. É isso aí, agora, o jogo tá bom, é, 2x2, agora o jogo empata, não é, irmão? Jogo empatado 2x2. É um jogador que nunca deveria parar, no caso do Agamemnon, né? É. Você vê que ele tem, apesar dos 40, 40 e quantos? Eu sei que você que acerta e dá todo mundo, Agamemnon, 40 e quantos? 44? Não, 41, 41. Não passa de 38 nunca, não? Enquanto isso, passa uma composição pela linha térrea. Tá vendo ali, olha só, o cara foi, chamou pro baile ali e quase que cai, hein? Meu Deus. Ó o deputado, não encosta no deputado, não que eu desço aí. Costa, velho, não que eu desço aí. Se tá rolando brincadeira lá embaixo, rola aqui em cima também. É, então, jogo festivo, eu sei que tá com a bola, é o Fabrício, hein? Contratado, inclusive, pelo América. Será, sem dúvida, novo camisa 10 do América. O Fabrício fez exames hoje de manhã, já treinou de manhã. É, ele é do mundo? Ser apresentado sexta-feira. É, não treinou, ele fez exames de manhã e treinou de manhã já. Ser apresentado sexta-feira. Mostra o Tatal do Araqueto saindo aqui, Diego, por favor. Tatal do Araqueto aqui, uma chuteira de cada cor, lançando moda aqui em Divinópolis, hein? E bom jogador, viu, Garcia? Isso é coisa de baiano, uma chuteira de cada cor, hein? Olha o Eder Aleixo lá, ó. Tentou bater pro gol ali, ah, não, não é ele não. Aqui é o Eder Aleixo, o Eder Aleixo tá aqui fora. Aí, que máscara subindo a escada ali, ó. O nosso Felpa subiu a escada ali. Capta o Felpa, por aí, tem gente que captar o Felpa. É o Felpa, Felpa. O nosso Diego vai mostrar também a participação da torcida, né? Principalmente da torcida feminina aqui no estádio, né? Você vê aí, a torcida feminina, marcando presença. Importante no evento como esse, né, Eder? Ó, Eder, só informação de jogo importante, ó, Eder. Saiu o camisa 80, entrou o camisa 80. Verdade, substituição no time que a gente nem sabe qual é. Qual foi, Limão? Foi o laranja ou foi o amarelo que entrou o 80 e saiu o 80? Pode ir. Tá unimédio, viu, Garcia? Departamento médio, em campo. É assim, quantos vagões passaram? Ah, rapaz, estão passando agora lentamente, não é? Os vagões da Centro... É o último lá. É o último lá. Azul ele, hein, rapaz? Azul. Quantos foram? É, 38. O Garcia que é traumatizado com vagões, que ele ficou parado. Semana passada, meia hora. Geralmente você fica parado, Garcia, ali na... Não esplanada. Não esplanada? Ali, né? É uma figura que tá presente aqui no Parião, não sei se dá pra mostrar. Afinal de contas, Garcia, quantos anos tem efetivamente o nosso Cacá do Celo? Porque quando eu era garoto aqui no Porto Velho, eu tinha seis anos. Eu morei aqui no Porto Velho... Já faz bom tempo isso, né? Até os meus sete anos, dei idade. Então, o Cacá já era como é hoje. Então, ele não mudou nada. Quantos anos será que tem o Cacá, hein? Ah, o Cacá deve ter... Deve estar beirando uns 70 por aí, né? E em atividade ainda. Em atividade, você veja que ele tá aí em forma. É ou não é? Verdade. Tá cada galopo com aquele balai de pé de moleque ali, que eu vou dizer pra você, é uma grandeza. Inclusive, tá aí, ó. Tá aí na tela, aí, ó. O Diego, nosso cinegrafista, chamou o Cacá. Ele já tocou o mosquito. Grande Cacá, esse é o cara. Você acabou de ver o balai de pé de moleque. Olha ele aí. O balai deve ter 70 anos também, né, Garcia? É, o balai é da idade dele. Nosso grande Cacá doceiro. Grande Cacá. Amanhã os caras vão... Amanhã os caras vão colocar nos jornais da cidade, no Twitter e tal. Ó, que... Que... Maranguiça. Não, não. Isso aqui é um negócio... Isso aqui é um negócio festivo, descontraído, né? É. É uma festa, né, Garcia? Tem que mostrar... A televisão tá recheada aí de pânico, CQC. É ou não é? E outras raridades. Olha o Cacá na tela lá. Olha ele aí. Olha o Cacá. Já fez os 60 minutos com ele, Garcia? Não, vamos fazer os 60 minutos. Não, não, não. Gente da gente. Gente da gente. Gente da gente. Perdão. É uma boa lembrança, uma boa lembrança. Cacá. Uma boa lembrança. Nosso Cacá é uma figura tradicionalíssima, né? Nós perdemos a Xuxu, rapaz. Foi uma pena, não é? Não termos feito um Gente da Gente com a Xuxu. Que é uma figura folclórica também de Divinópolis e que nos deixou essa semana, semana passada, né? Semana passada. E ela é que todo 1º de junho tinha uma cadeira especial no palanque ali das autoridades. E sempre era convidada pra assistir o desfile ao lado do prefeito, das autoridades. Então, a exemplo da Cacá, a exemplo da Xuxu, o Cacá doceiro também. É uma figura tradicionalíssima. Principalmente nos campos de futebol aqui em Divinópolis. Não é? Esta é a TV Candidés, o futebol 2011. Oferecimento vivo. Vivo. E aí vem, Gavião Bueno. Fala, Gavião. Oferecimento vivo. Casas Bahia. Fiat. Agora eu vou longe, hein? Lojas Arapuã. Não, é melhor que mesmo lá, né? Arapuã é duro, né? Quinte eletro. Inglês Alevi. Vê Moreira do Cal. Embrava. 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 Cabisaria atleta. Mais um, Garcia. Lojas Marisa. Olha o gol. Olha o gol. Inclusive, depois do jogo aqui, a promessa de uma entrevista coletiva. Lima vai ficar na zona mista, não é? Para entrevistar os atletas. Tem um painel ali, rapaz. Tem um painel da sua atleta. É, um backdrop. É verdade. É, não. Para entrevistas coletivas. Daqui a pouco, Limão, você já está liberado para descer, viu? Vamos começar. Cruzamento, falhou o goleiro. Terça-feira hoje, terça-feira. Nesse horário, apresentaremos, então, o programa Baladas de Minas. Abraçando Gustavo Guimarães e Daniel Simão, que aliás, não estão por aqui. Estou sentindo falta deles. Esse solo de Repnick. De Repnick. É bonito demais, hein? Ah, beleza. Chama solo de Repnick. É, verdade. Nos lembra a bateria da Portela, né? E tem também uns... Olha o Domingo Sávio correndo atrás do cara com a bola dominada ali. Desistiu no meio do caminho. Reanimou, reanimou. Olha só o rapaz ali. Piolho fazendo um giro em cima da marcação do Fabrício. Fabrício indisciplinado, violento, chegou por baixo ali. Está nozelo dele, hein? Fratura exposta ali no Piolho. Olha o Fabiano Tolentino aí, hein? O seu futuro presidente do Brasil. Vamos ver agora se esse cidadão faz o gol, que ele já recebeu umas 15 ali. Mas não saiu nada. Domingo Sávio é um segundo pau. Manda para ele. Ih, rapaz, cruzou no primeiro. Esse Tatal está que nem... Está que nem... Ah, já saiu, não é ele? Já foi substituído. Meu Deus. Já ia falar que o Tatal está que nem em Deus, pô. Está em todo lugar. Ele domina, ele bate os candeiros, cabeceia. Olha o Fabrício. Vamos ver se agora ele... É, amigo. Globo e você. Quer dizer, ver candidatos no futebol 2011. ArcelorMittal. É verdade. Alô, imóveis. ArcelorMittal, unidade de Vinópolis lá com o nosso grande... O produto está acamado. É, está acamado. Quando tem outra coisa para fazer, está vendo a gente lá. E com a fome que estamos aqui, o que tinha que vir, Everton? É... No esquema, claro, né? Não, só o esquema. Não, só o esquema, né? Mas um salgadinho também seria bem-vindo, né? Não, mas se esperar eu molhar o bico. Ah, desculpa. Eu ia chegar lá, pô. É o Léo que quebrando minhas pernas aqui, pô. Falar do grande esquema. Aliás, falando em esquema, hoje tem, viu, Garcia? Nós vamos sair daqui, vamos para lá. É, não, porque até os ex-BBBs, o pessoal que participa do jogo aqui, tem o jantar lá no esquema logo após o jogo. Então você que está em casa também é nosso convidado. Dá para pegar uma beirada lá? Ô, Garcia, você é a principal estrela da Night. Então, fique tranquilo. Sou estrela, mas não faço striptease não, hein? Então é o seguinte. Essa é a falsa. Lembrando então que esse pessoal todo... Olha só que belo exemplar. Um belo exemplar. Meu Deus. Que beleza, hein? Muito bom. Eu tinha vontade de... Não mostra, não. Dá um gai da nada. Ajuda aí, Diego. Não mostra. Você falou. Não mostra. O Diego, quando viu, se encolheu tudo aqui. Deixa só na imaginação. Deixa só na imaginação. Gente, toca a bola para o deputado. É que eu preciso ver o patrão jogar. Vai. O patrão está saindo. Substituição agora. É verdade. A televisão estará presente, não é? Durante a semana, não com transmissões feitas assim efetivamente, mas com alguns flashes. E especialista em flash, Oliveira Lima estará presente. A vontade é que o Lima transporta, monta e fala, né? É um multiman. É um homem multifuncional. O Diego para a câmara. Os dois ficam lá trabalhando. É. Odes o chefe. Vai falar com o chefe lá, não é verdade? O joguinho desse é melhor do que essas novelas que andam por aí. Olha, hein? Bem melhor que o próprio Big Brother, né, Garcia? Bem interessante. Beleza, olha lá. Não sabia do nome do jogador, não, mas o jogo é bom. Hein? Olha o Otávio aí, ó. Esse aí, esse aí é do América. Foi revelado no DEC. No Divinópolis Esporte Clube do Gilson da Mangueira. Passa, hein? Pena que não foi do deputado, hein? E tem um gol aí pra nós, Everton? A Garcia, minha garganta não... É um golaço, hein? Um gol digno de uma narração de Everton Guimarães. Eu recebi uma mensagem aqui. O promotor, donando alguma coisa sobre o... O doutor Cazé acabou de fazer o gol e foi substituído. Sobre o gol de ele, mas eu não soube o que é. Gol! Golaço! Cazé! Camisa número 80. De pé direito, ângulo esquerdo do goleiro João Teixeira. Balançou o capim, fala aí, fala aí. Balançou o capim no fundo do gol do goleiro João Teixeira. Foi, 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 foi. Ó o placar. Ó o placar. O placar agora 25 a 18. O que é esse que tá com a bola aí? Trata... Era o Cazé. Era o Cazé. É, bom. Então foi um golaço. Ele é lá de Barbacena. Perigo ele esquecer. O inspetor Henrique Cobus. Jogar uma pedra. O inspetor Henrique Cobus, Cazé e Garcia. Jesus! Nossa! Que trio, hein? Que trio. Passa o deputado lá agora. Estamos aqui recebendo vários torpedos. Arailton Borba, grande Arailton Borba, empresário da Night. Olha o bate, ouro lança. Você vê que se o jogo não chama atenção pela qualidade, mesmo a gente não pode dizer da bateria, que está muito bem. Bastante animado. Ó, agora vem um ataque. Olha o Otávio aí. Olha o Otávio. Como é a saúde de um garoto de 20 anos, né? Ele só bateu na bola e atravessou o campo, quase. Olha o Joãozinho Teixeira lá. Quase que faz bobagem. Não, ele se quiser, ele vem cá falar. Não, cara. Muito bem, então. Vendo a imagem, vamos aqui. O que é que está na câmera lá embaixo, hein? Nosso grande Carlos. Ó, cinegrafista. Olha o galope do atacante, hein? Tocou, olha o gol. Ih, rapaz, o cara faz o gol e sai cheio de onda. Está lembrando, hein? Beijando a aliança. Mandando beijinho. Manda beijinho para a arquibancada aqui, meu Deus. É, isso não dá para falar quem foi, não. Foi o 80. Olha o compasso da bateria, que beleza. E o jogo empatado, 3x3. Onde você está vendo isso? Acerrado, olha. Acerrado o jogo, 3x3. Empatado. O placar está mostrando lá, você não viu, não? Não. 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 Desfilaram aqui no Farião hoje, Tatal do Big Brother, Marques, Valdir Todinho. Tatal do Araquezo, porque Tatal do Big Brother, me ajuda aí, Diego. Me ajuda aí. Está levando o cara para o Big Brother. É o Mau Mau do Big Brother, Rodrigo do Big Brother. Qual outro, Garcia, que você lembra assim? Lembro do ar, um peludo que tinha lá. Também conhecido como monga, né? Nossa, o monga. Não, não, saia daí. Assistir esse jogo na TV Candidates é melhor do que ver novela, que só faz maldade com os outros, ensina tudo quanto é treino ruim. É ou não é? Olha o piolho aí. Olha o que aí? Ele trata bem a criança. É, ele joga bem. Foi campeão, né, na França. Foi campeão, né, na França. Foi campeão, né, na França. Parece com o Juvenil do Cruzeiro, né? É, verdade. Fabrício aí? Fabrício. Fabrício também tem uns 15 anos, que tem 34, viu? É nosso amigo. Que nem a Gamenon. A Gamenon, desde que cheguei, desde que comecei a trabalhar em rádio há oito anos, aliás, há oito, não. Quantos anos tem ele, mano? Oito anos? Sei lá. Oito. Desde quando a gente chegou aqui, o cara tem 38. Eu tô sentindo falta do Tuiu Onça. Ele não está mais em campo. Fisicamente, ele tá bem. Eu não sei se... Não sei se tem algum outro problema mais sério, né? Rapaz, um cracaço que está fazendo falta aqui é o Ricardinho Bardini. Renatinho Bardini. Renatinho Bardini. Que ricardinho. Já tá mudando o nome do cara. Renatinho Bardini que está nesse momento cozinhando lá em Caldas Novas, rapaz. O cara, eu vou te contar. O Renatinho, eu pensava que ele fosse mais inteligente pra andar tanto assim. Vai aqui no Parque Hotel Pimonte que ganha muito mais, né? Substituição. Sai, Crismone, Mariana, pelo túnel central do Farião. Você vê que nem ela tiver paciência. Meu Deus. Tem alguém telefonando por o Lima. Quem será? Olha lá, olha lá. Só falar, tá. Tudo bem. Ai, ai, meu Deus do céu. Tibuço agora chegando por aqui. Tudo bem, Tibu? Beleza. Que notícia bacana, né? Que jogo maravilhoso. E falar pra você... Isso é muito mentiroso. E falar pra você... Vamos ver se é mentira minha. Você não acredita na quantidade de bares e quantidade de gente que tá vendo hoje a TV Candidésia. Sério? Os bares...